E Maringá tem uma nova fera na escrita. Uma estudante daqui venceu a etapa nacional de um concurso de redação. E olha só, ela apresentou um texto incrível, que é voltado ao combate das mudanças climáticas. Mostra a todo povo o nosso planeta alterado. Faz com que entendam o nosso futuro marcado, se os nossos hábitos não forem de uma vez mudados. A crítica vem em palavras simples, mas com muita personalidade. A Bárbara, de 15 anos, escreveu como se fosse um caboclo. A terra de massa apessoada virou pó no meu sertão. As cabeças de gado morreram, acabou-se a plantação. A tarefa era escrever uma carta para uma pessoa influente, explicando o porquê e de que forma se deveria combater a crise climática. Com rimas, o texto foi ganhando forma. No papel, surgiu a carta do caboclo a São Pedro. Eu quis mostrar na figura do caboclo, do brasileiro, que essa instrução não vem só da escola ou só da educação de berço, vem da vida vivida mesmo. A vencedora nacional do concurso de redação de cartas está no segundo ano do ensino médio e tem uma rotina puxada de muita dedicação aos estudos. E foi em meio a essa aplicação toda que ela conseguiu escrever a carta. E quando o resultado veio, foi uma mistura de susto com felicidade. Fiquei bem em choque, eu não conseguia parar em pé. Tanto é que a primeira coisa que pediram para tirar foto, para gravar, eu tive que gravar sentada, porque minha perna estava tremendo, estava ficando tremida. A Bárbara ficou sabendo do concurso em 2020. Mas naquele ano, por conta da pandemia, o Brasil não participou da etapa. Mas agora, este ano, ela decidiu apresentar a ideia para os professores. A Lilian e outros profissionais ajudaram nessa missão. E ela foi longe. A professora explica que a carta foi feita em cordel. A gente fez algumas correções, pouca coisa, assim, mais de nível estrutural, gramatical, né, ortografia, paragrafação. Porque o texto estava pronto, né, estava pronto, foi um texto autoral completamente dela. Então, foi mesmo só, assim, uns pequenos ajustes ali. No Paraná, foram 63 inscritos. A Lilian, professora de redação da Bárbara, não se cabe de orgulho da aluna. Só o fato dela trazer para a gente essa iniciativa, trazer essa carta, né, uma coisa super diferente, já deixa a gente super orgulhoso, né. Mas, assim, sabendo dela ter vencido aí, a gente ficou assim, né, todo mundo maravilhado com isso. Pela frente, a Bárbara tem ainda a etapa internacional que irá acontecer na Suíça, sem data definida por enquanto. Com o objetivo de melhorar a alfabetização de jovens e incentivar a criatividade, o concurso é realizado pelos Correios aqui no Brasil. O objetivo do concurso consiste em melhorar a alfabetização dos jovens, incentivar a criatividade e aprimorar os conhecimentos linguísticos. Ah, a Bárbara ganhou uma viagem para participar da cerimônia de premiação em Brasília e vai ganhar também um troféu e 10 mil reais. Por enquanto, ela não sabe o que fazer com o dinheiro, até porque o maior prêmio é toda essa experiência, que com certeza não cabe em uma única carta. Dividir com as professoras, né, tanto a Lilian quanto o resto da equipe pedagógica foi muito gostoso e, para mim, o dinheiro não é um negócio extremamente significativo. Claro que é legal desse incentivo, mas, para mim, a experiência é o que mais conta. Tome uma decisão, ajude esse povo que vive nesse chão e responda com amor no coração. Manda o anjo sussurrar em cada cidadão a importância de cuidar desse mundão. São Pedro, atendei a minha prece. Atendei a nossa prece, São Pedro. Parabéns, Bárbara. Que lição, que lição que você dá com a redação e também com essas palavras, né, de compartilhar e trazer aqui no Tribuna da Massa. Dinheiro não é mais importante, o importante é o conhecimento. E a etapa internacional vai ser na Suíça, mas ainda não teve a data divulgada. E, com certeza, a Bárbara vai arrebentá-la também.